São 35 anos de prestação de serviços em prol da segurança da população em Poços de Caldas. Para comemorar a data, foi realizada uma capacitação entre os voluntários que fazem parte da Defesa Civil. Ao todo, 40 voluntários fizeram a aula prática. Todos participaram do curso realizado no ano passado. Foram 120 horas de duração com informações pertinentes à Defesa Civil. Nós estamos fazendo a reciclagem dos voluntários que fizeram o curso no ano de 2013. E tem novos voluntários que estão fazendo a sua formação hoje com esse simulado. O objetivo é passarmos para ele na prática o que foi aprendido na sala de aula. E com isso a gente entende que a população pode estar um pouco mais tranquila. Porque nós temos mais 40 pessoas na cidade para dar apoio aos demais órgãos de segurança pública. para atender o caso de sinistro. Há mais de três décadas, o órgão realiza um trabalho em conjunto com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal e SAMU. A Defesa Civil no município existe já há 35 anos. E nós entendemos que é um órgão que tem uma importância muito grande. Principalmente em se trabalhando em conjunto com os demais órgãos de segurança pública. Como a Polícia Militar, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, SAMU e demais órgãos. Isso faz com que nós consigamos trazer mais tranquilidade para a nossa população. Para finalizar o curso, foi realizado um simulado como forma de reciclar os integrantes da Defesa Civil. Os voluntários tiveram de mostrar como se comportariam diante de um incêndio. Nós vamos fazer uma evacuação diária de uma escola que vai ter aproximadamente 400 pessoas. É um público específico por ser um público aluno, jovem, adolescente. E dentro desse simulado nós vamos ter também um fogo, um fogo real. E nesse fogo real vão surgir algumas vítimas. E os voluntários vão estar adentrando no recinto para resgatar essas vítimas e proporcionar a integridade física delas. Alunos, professores e funcionários da Escola Municipal Dr. Pedro Afonso Junqueira participaram da ação em conjunto com os voluntários da Defesa Civil. Além do apoio logístico do Corpo de Bombeiros, SAMU, Guarda Municipal e a Polícia Militar. É muito importante para o pessoal estar capacitando, treinando, estarem preparados para, de repente, um evento real, que estamos sujeitos a acontecer, pelo menos já estejam bem preparados para estar dando um bom atendimento para a população. A instituição está em sincronia com a sociedade, mobilizando, treinando. E a Defesa Civil está fazendo esse papel muito importante para nós, que é mobilizando todas as instituições de segurança, de prevenção. E é importante essa causa, né? A união de todos os órgãos aí em prol de um bem comum, né? Nesse caso aí, num evento de incêndio, né? Mas em outras coisas também, né? Em acidentes, em eventos com grande público, né? Que geralmente a Defesa Civil está junto, né? Então é sempre muito bom a gente treinar e estar sempre junto para atuar junto sempre. Além do simulado de reciclagem, houve também um evento de comemoração no Teatro da Urca para a entrega dos certificados aos agentes voluntários. Os voluntários da Defesa Civil se orgulham em poder contribuir com a sociedade. Nós, a voluntária da Defesa Civil, vamos, com essa contribuição, ajudar a comunidade. É muito importante para a cidade, para todas as pessoas da cidade, né? Para a gente também é muito gratificante. Foi um curso maravilhoso. A importância dele não tem nem tamanho. E ajudar a população, acho que não tem o que dizer. Acho que isso daí é um trabalho digno, divino, que não é para qualquer um. Não é qualquer pessoa que se dispõe a dispor do seu tempo para ajudar alguém. Então, para nós, pelo menos para essa turma, essa equipe que a gente está formando hoje aqui, eu acho que todo mundo pensa da mesma forma. Por isso que foi uma turma coesa e acho que não tem mais o que dizer. É uma sensação maravilhosa de dever cumprido e realizado.